A terceira humanidade para a cimentaria Resumindo as garras da sua ira Efeito da ira, santo perseguiu Cheio os herdeiros e ter essa guerra Por voando a terra, a voz do final da rugir É preta fada, é vitada, preta mal Sosto a arara do central que vem e vai Maracajá, jabá, tirica ou jaguá É jaguarana, onça grande, maripai E é preta fada, é vitada, preta mal Sosto a arara do central que vem e vai Maracajá, jabá, tirica ou jaguá Maragé, ouça calma, maripai E ao alapitina, canarua, pita gemo Grito ao arara, oete é a flecha de tamanho Do tempo de vida certa, a germana encantada Nossa louva coroada, na memória popular Guiou, 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 guiara É que a boca é a mão torta, é de boi do chão recorta Travestida de bandeira Guiou, 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 guiara E a folia em reverência, onde a arte é resistência São Caxias, bicho feira É isso! Fora, meu grande rio Fora, meu grande rio No meu destino a eternidade Traz o nosso a liberdade Enquanto a onça não comerá lua Uê, 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 uê A aldeia grande rio ganha lua No meu destino a eternidade Traz o nosso a liberdade Enquanto a onça não comerá lua Louvejou Louvejou, escureceu O velho alça Senhor da criação É homem inteiro É filho celeste É fora e se merece Em condenação Tudo acaba em fogaréu E depois nós vamos lá A terceira maridade Quando assim vem clarear Deixou-me nas garras da sua ira Em seu soma ira Santo venceria Seu vencer E vem essa guerra O voando a terra Aguares O velho alça Virta É filho celeste É filho celeste Para não pegar Santo voarão No sertão Que vem mais Caracajá Jabatirica Ou jacau É jabarão A onça grande Manitã É filho celeste A porta é pinada Vem da mão Santo voarão Do sertão Que vem mais Paracajá Onde é a garras Que vem mais Onde é a batirica Onça grande E ao alapetim Onde é a lua Onde é a batirica Onde é o que é o abaná Onde é a festa De cabaiuna Do tempo que fica venda A gilas vai cantada Onde é a lua corrada Que ó, que ó, que ó, que ó, que ó, que ó que era É que a boca é contorta, é que a gente se recorta Pra detida que você é Que ó, que ó, que ó, que ó, que ó que era Alconia e referência Falou com a gente, pelo pé do chão, gente É que a gente se recorta Com o pé do chão Com o pé do chão